Vou contar uma história pra você. Uma mãe, ela chegou cansada do trabalho em casa e sentou no sofá pra assistir novela. E ela deu um monte de cala-boca pro filhinho dela de 3 anos. Tablet, celular, jogou um monte de brinquedo no chão. Fica quietinha porque eu tô cansada, tenho que assistir minha novela. E na sala tinha uma mesinha, e nessa mesinha uma garrafa plástica com água pela metade, sem tampa. E o menininho foi pegar. E a mãe disse assim, não pega que você vai derrubar. Mamãe, vou levar na cozinha. O menino pega a garrafa, se vira, tropeça num brinquedo e derrama água no chão. Sabe o que 90% dos pais fazem? 90%? Essa mãe se levanta e fala, rapaz, eu não disse que você ia derrubar. Vai, 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 sai daqui, ô peste. Trabalho o dia inteiro pra te sustentar, não posso ter uma novela sequer que eu fiz pra merecer isso. Pergunta, essa criança, ela viu a cena da água caindo, da mãe levantando brava? Sim ou não? Viu? Ela viu? Ela ouviu os gritos? Peste, burro? Trabalho pra te sustentar? Pode ter certeza que ouviu. Ela sentiu o puxão de cabelo, o tapa, o empurrão, seja o que for? Sim, sentiu. Teve impacto emocional? Pode ter certeza que sim. E naquele momento, vendo, ouvindo e sentindo sobre forte impacto emocional, na hora o cérebro começa a fazer sinapses neurais, aprendizados, a experiência e é atribuído a mensagem que a mãe colocou ali que você não presta, você é burro, você não serve pra nada. A partir daquele momento, cria-se um trauma e a criança começa a acreditar que realmente ela não é capaz de realizar nada. E depois daquele momento, ela cresce querendo muito pouco, achando que é capaz de realizar muito pouco. Por isso, eu sempre pergunto, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais ou pais substitutos na sua infância? Será que você pensar que é incapaz não veio de alguma experiência sua do passado? Larga toda a incapacidade. Você não precisa mais se contentar com pouco, com limitações na tua vida. Vai buscar o que tem de melhor. Vai buscar sonhos grandes pra tua vida. Você pode sim ser o melhor na sua carreira. Você pode sim ter uma vida financeira abundante, digna, pra você usufruir, pra você poder viajar, pra dar uma vida melhor pros seus filhos. É errado? É pecado agora querer essas coisas? Tira toda a mentalidade que te atrapalha, que te afasta de ser uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Acredita mais em si mesmo. Coloca no seu coração, na sua mente. Traça metas, objetivos. Vai buscar os caminhos. Vai estudar. Vai buscar os cursos. Vem fazer curso comigo. Eu vou estar na sua região. Em breve, vem fazer o seminário de inteligência emocional. Participar da minha palestra. Procura. Não deixa nada te limitar. Chega. Chega de viver uma vida limitante. Chega. Coloca um basta nisso. E vai buscar os caminhos. Vai ler os livros. Aqui durante o programa, eu tô citando livros, referências. Eu tô mostrando pra você. Eu tô mostrando pessoas que mudaram de vida. Agora, até quando ficar aceitando uma vida? Na média. Eu sei que você pode ir além. Eu sei que você pode realizar muito mais na sua vida. E eu não tô falando da boca pra fora, não. Eu tô falando que são anos de experiência, ciência, técnicas e ferramentas. Pra te motivar. Pra fazer você mudar. Pra mudar os seus comportamentos. E te levar a realizar, ter mais sucesso. E viver uma vida plena, de fato. E te levar. Tchau.